A Câmara Municipal de Mossoró realizou, na manhã de hoje, uma reunião para a apresentação do anteprojeto da lei orgânica da cidade. A iniciativa é do vereador professor Francisco Carlos, que iniciou a revisão da lei quando era presidente da Câmara em 2014. O que mudará na prática é que a gestão de políticas públicas na cidade de Mossoró poderá ser feita com mais propriedade a partir da lei orgânica. A lei orgânica municipal é a constituição do município, é de onde parte, de onde emana todas as outras leis que são aprovadas na Câmara Municipal por iniciativa do executivo ou dos próprios legisladores. Então nós temos aqui uma atualização da forma de atuar em termos de políticas públicas na área de educação, de saúde, cultura, desenvolvimento social, desenvolvimento urbanístico, mobilidade urbana. Todas essas agriculturas, desenvolvimento, turismo, segurança, tudo isso está expresso na lei orgânica e é a fonte primeiro de consulta para os gestores, mas também para a sociedade civil que queira cobrar dos gestores a sua atuação eficaz em alguma dessas áreas. A reunião teve como objetivo discutir as mudanças propostas na lei com autoridades e representantes de diversos segmentos da cidade. A advogada Germana Gabriela, que auxiliou junto com os outros técnicos na elaboração das emendas, falou sobre a importância das modificações na lei. Bom, na verdade esse projeto surgiu de iniciativa do vereador professor Francisco Carlos no ano de 2014. Nós chamamos toda a comunidade, a sociedade, as instituições para fazer parte desse grande projeto, unir todas as ideias, todos os pensamentos, objetivando justamente adaptar a nossa lei orgânica, a constituição maior do nosso país e também a constituição do Estado, dada a antiguidade da nossa lei orgânica, de adaptar a nossa nova realidade jurídica e social. O representante da OAB, Michel Figueiredo, falou sobre a importância das mudanças na lei orgânica de Mossoró e também sobre o papel da OAB nesse processo. A lei orgânica tem uma importância ímpar na legislação municipal, tendo em vista que ela é a constituição do município. Assim como nós temos a constituição federal, a constituição estadual, que trata de diversos pontos importantes para a União, para o Estado, a lei orgânica trata sobre a questão municipal, questões municipais. Então a importância desse debate, a importância de se trazer emendas, a importância de atualizar a lei orgânica, em virtude da própria constituição, nesses diversos anos, desde 88 que foi promulgada, passou por diversas emendas, já temos 88 emendas. Então a lei orgânica também deve ser adaptada, deve ser emendada para que os anseios da sociedade, e os anseios que vieram após a sua promulgação, possam ser colocados na legislação e possam também atender as demandas da sociedade. Do ponto de vista político, a gente tem toda a organização política, nós temos a organização orçamentária do município, nós temos também a questão tributária, o sistema tributário municipal, tudo isso aí vem na lei orgânica municipal, que trata de uma forma minuciosa, e é importante porque toda a legislação complementar tem que atender ao que está na lei orgânica municipal, assim como na lei estadual, na constituição estadual, assim como na constituição federal. Essa, resumidamente, essas são as principais importâncias da lei orgânica municipal. E o papel da OAB nesse processo? A OAB, como em todos os debates importantes aqui na municipalidade e também nacional, ela participa como fiscal da lei, se a lei está sendo resguardada, se a constituição está sendo reguardada, se a constituição estadual também está sendo reguardada. O papel da OAB é trazer ao debate também subsídios, subsídios legais, subsídios jurisprudenciais, para que a gente tenha, no final de todo esse debate, no final de todo esse processo, a gente não possa, posteriormente, que problemas dentro da lei orgânica sejam levados ao judiciário, porque não foi verificado, porque não foi fiscalizado. Então, a OAB serve também como representante da sociedade nesse processo tão importante e ímpar para a municipalidade. As emendas com propostas para a mudança da lei orgânica foram apresentadas às pessoas presentes. O próximo passo é aguardar por possíveis críticas e mudanças que os juristas e outras autoridades possam propor, para depois encaminhar o projeto para votação pelos vereadores da casa.